Carro Ben 10 agora aqui nas esquinas da Florianópolis com a Voluntários da Pátria porque eu estou no Max Car Multimarcas que hoje está com a loja aberta domingo para você levar o seu carro com zero de entrada hoje qualquer veículo do pátio financia 100% é zero de entrada e se falar que viu no Ben 10 ainda ganha o IPVA 2019 na faixa Max, bom dia! Bom dia, é isso mesmo, todo o nosso estoque financiamento 100% abaixo da FIP Muito bem, confere então a primeira oferta do Max eu tenho para você aqui no Max Car Multimarcas este Renault Logan.6 ele é completão o ano dele é 2013, vai com central multimídia financia 100% é zero de entrada é hoje neste domingo de 26,900 por 21,900 eu disse 21,900 agora olha só este March, Nissan March 1.0 é completo 2013 financia 100% hoje é zero de entrada por 24,900 eu disse apenas 24,900 gostou manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entra em contato agora neste domingo com a equipe de vendas do Max Car Multimarcas mais uma super oferta, Fox 1.0, este é um trem de completo único dono 2013, financia 100% hoje é zero de entrada por 27,900 eu disse apenas 27,900 agora olha só esta ideia FIGET IDEIA 1.6 completança 2013, único dono 100% financiado é zero de entrada, hoje você vem para a loja por 29,900 apenas 29,900 agora para fechar as ofertas nós preparamos para você aqui no Max Car Multimarcas que hoje está com a loja aberta este FIGET IDEIA 1.0 é um 2012, hoje é zero de entrada financia 100%, ele tem rodas de liga leve, único dono por 25,900 e além destas ofertas Max, tem muito mais aqui na loja com certeza, vamos entregar bastante carro hoje muito bem, quero hoje fazer um grande negócio neste domingo, então vem para cá Música Transcrição e Legendas Pedro Negri